Ele é o chefe Vini Rocha. Olá. Muito obrigada. Eu sei que você não faz só esse tipo de torta, você faz coisas deliciosas. Isso é só uma demonstração de hoje. Então você pode voltar várias vezes que a gente quer aprender tudo com você. De tudo que você faz, o que é o mais pedido? Olha, acho que as tortas, agora nessa época do ano, que é mais... A gente pede alguma coisa mais leve, né? É o que mais se pede. Torta. É, a torta é o que mais se pede. E aí pode ser de kiwi. Eu disse para as meninas em casa que quem não tivesse kiwi, às vezes o kiwi está caro lá na cidade deles, pode ser outra torta, outra fruta. É, é legal que essa base, esse creme você pode mudar, com morango fica muito bom, com banana. Não quer esse creme, usa um creme no doce de leite, com banana caramelizada, fica maravilhoso também. Posso colocar umas amoras? Também. Com cheia vermelha. Como fala, frutas vermelhas, aquela cereja fresca, fica linda. Então você escolhe. Eu errei seu nome, foi isso? Guerra. Eu falei como? Rocha. Ó, gente, é vini guerra. Imagina. Mas muita paz para você, tá? É isso, não. É guerra, mas é na fase. Vamos lá, na fase. Vamos aprender. A gente começa onde? Na massa? Isso, a massa. Que na verdade o creme, ele é bem básico, o truque mesmo está na massa. Então é o simples e básico. Primeiro, ó, todos os ingredientes da massa, que a gente tem a farinha, o açúcar, o manteiga, o amido e os ovos, tudo na batedeira. Simples, fácil e rápido. Então vamos lá, eu vou passando as quantidades para você. O Vini é chefe pâtisserie, lá na Carlos Bakery. Isso. Aqui em São Paulo. A do Bud. A do Bud. Pois é, aquele que faz aqueles bolos maravilhosos. Você conhece ele pessoalmente? Sim, sim. É uma honra trabalhar com ele, né? Ah, é bem gratificante. E aprender, como fala, um dos carro-chefes nosso é o bolo, pasta americana, assim. Então, aprender com ele é... Que massa. É muito legal mesmo. É vilégio. E aí ele está no Instagram como vini.hp, tá? Para massa, você vai precisar de uma xícara e meia de farinha de trigo, um terço de xícara de chá de amido de milho, um ovo, meia xícara de chá de manteiga, aqui está margarina, manteiga. Isso, manteiga sem sal. Sem sal. E um terço de xícara de chá de açúcar. Daqui a pouco eu vou repetir os ingredientes. Isso. É básico, todo mundo tem em casa, a maioria dos ingredientes. Aqui, para facilitar, a gente vai bater na batedeira. Se não tem batedeira, nada, na mão também. Resolve o mesmo problema. Eu vou ligar ela. 24-karat magic in the air. Oi, como é bom dançar um pouquinho, né, Vini? Ah, é bom, né? Relaxa. Relaxa. Dança um pouco, minha amiga, deixa a vida leve, tá? Exatamente. Não pesa mais do que ela já traz de peso, não. Fazendo um doce, então, melhor ainda, né? Ó, aqui já está bem juntinha. Fica tipo uma farofa, né? Isso. Aí, ó, com a cor de dada na mão, a gente vai juntar ela mais aqui. Com a manteiga em temperatura ambiente, ó, na hora ela junta. Se você esqueceu, ah, está na geladeira, só bater um pouquinho mais, não tem problema nenhum. Não vai interferir em nada na massa. Ó, enquanto o Vini vai só agregando mais um pouquinho, repete aí comigo, vê se você anotou direitinho. Uma xícara e meia de farinha de trigo, um terço de xícara de chá de amido de milho, um ovo, meia xícara de chá. Tem água aqui, deixa eu ver se está ligada. Quer? Meia xícara de chá de manteiga e um terço de xícara de chá de açúcar. Você não vai mais usar a batedeira, vai. Só mais um pouquinho, só uma última... Senão já ia tirar para trás. Não, imagina. A nossa cozinha não é tão grande, por enquanto. Um dia vai ser. Não, um dia você não sabe. Um dia vai ser uma cozinha grande, um auditório, uma sala, uma academia de ginástica. Ó, a gente não... Vamos torcendo? Sonhar não paga nada. Exatamente. Perfeito, olha lá. Mas ó, igual aqui, como você falou, é pequenininho e tudo, mas é tão aconchegante. Você gostou? Te recebido tão bem. É muito gostoso mesmo. Olha, é... O que a gente vê na casa é aqui. Então é muito gostoso mesmo. Eu vou te ser, porque agora você já sabe o caminho. Nossa, aprendi. Nossa, fica à vontade. Venha sempre, que a gente vai querer aprender mais e mais com vocês. Deixa eu levar isso aqui. Olha, gente, aqui ó, já dá para vocês verem o ponto da massa, ó. É esse aqui. Tá. Siga o que rapidinho? Então é bem simples mesmo, não tem preguiça. Aqui, ó. E você já é chefe para teceria há muito tempo? Já. Na Cálios faz dois anos. Mas é, primeiro eu me formei em artes plásticas, depois eu fiz gastronomia. E deu tempo disso tudo com 18 anos? Viu? Hoje eu tenho 28. Mas parece 18. Ah, muito obrigada. Parece muito, gente. Aí você fez artes plásticas. Artes plásticas mesmo. Olha só, minha amiga, presta atenção que é legal isso, porque às vezes a gente fica nervosa com os filhos da gente que falam, ah, esse menino não se acerta. Calma. É, respira. Você fez primeiro artes plásticas. Isso. E não é jogar fora, porque tudo que a gente aprende nessa vida é útil de alguma forma. Sim, sim. Aí você falou, não é bem isso que eu amo. Foi bem isso mesmo. Aí fiz um vestibular, né, pra gastronomia e acabei passando, lá em Franca, interiorzão de São Paulo. Aí fui pra lá, acabei fazendo gastronomia, me especializei em confeitaria e aí surgiu daí a confeitaria na minha vida. Então... Tá feliz, fazendo o que ama. Nossa, muito, muito. Isso é o que mais importa. Esse negócio de, ah, será que vai ser bem sucedido? Ser bem sucedido é estar feliz, é estar em paz. Ah, isso porque não tem regra pra vida. Esse negócio de, ah, tem que ser excepcional, não tem que ser bem, tem que estar em paz. E fazer o que a gente ama nem parece que é trabalho, né? Pois é. Todo dia a gente tá feliz, tudo. A gente se diverte, né? Exatamente. Vamos contar isso na televisão, porque vai que o Bud tá assistindo, vai falar, ah, não tá trabalhando, vai que o meu chefe tá assistindo, vai falar, ah, ela tá lá se divertindo. É, é muito chato, olha. Gente, é tanto trabalho. Imagina que eu vou ter que comer essa delícia que ele tá fazendo. Olha que sacrifício. É bem isso. Ó, aqui, dois plastiquinhos simples. Pode pegar aquele plastiquinho de supermercado mesmo? Tá. Abre ele e coloca a massa no meio pra não sofrer, não precisa sofrer nada. Olha lá, fica fácil. É, um rolinho, ó, rolo de macarrão mesmo. Tem pão do gato. Isso. Esse é um de confeitaria que a gente tem, ele, como é que fala? Ele é mais facinho. Ó, só abrir. Você viu que ela abre bem facinho? Essa massa você guarda pro resto da sua vida, essa receita, viu? Porque ela vai fazer várias tortas. É. Se eu quisesse colocar um pouquinho de chocolate aqui, dava certo? Dá também, você coloca chocolate em pó nela e ela... Vira uma torta de chocolate. Isso. Até 30 dias nesse ponto guardado na geladeira. Tá. Quer dizer, no congelador, perdão. Tá, já. Então dá. Ó, abriu ela, como aqui a gente... É rapidinho. Uma forma, pode ser aquela redonda, quadrada, o que você tiver, de forma, fundo falso. Olha como não tem segredo nenhum. Virou aqui. Maravilha. Você vai colocar aqui, ó. Aqui você vai... Só ajeitando ela, ó. Aqui. Tira o plástico. Aqui, ó. Faltou aqui. Você sabe que é a mesma coisa que você vai fazer, a mesma técnica pra abrir o seu empadão, né? Sim, sim. O empadão salgado. Mesma coisa. Você pegou uma receita, é desse jeitinho, plástico embaixo, plástico em cima. É, é bem... Ó, não tem, como diz, não tem apuro nenhum, como diz. Ó, feito isso, aqui como a gente tem que ser rapidinho, o creme, tem a receita do creme aí. Como é que você faz? É na panela, no fogo? Na panela. Pega todos os ingredientes, coloca na panela fria, fora do fogão. Então, junta todos e vai mexendo até dar o ponto nele, que eu vou mostrar pra vocês. Mas vai pro fogo. Vai pro fogo. Vai mexer até levantar a fervura? Exatamente. Então deixa eu te falar, você vai usar uma xícara de leite, tudo xícara de chá, tá, gente? Uma xícara de leite, meia xícara de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga, uma colher de sopa de essência de baunilha, três gemas, três quartos de xícara de chá de açúcar refinado, duas colheres de sopa de amido de milho, uma colher de sopa de farinha de trigo, mistura, leva no fogo brando, deixa levantar a fervura, continua mexendo por mais uns minutinhos. É, uns dois minutinhos quando levantou a fervura, você vê que ele já tá encorpado, tá pronto. Retira da panela, coloca num bolzinho com filme plástico grudado no creme, pra não criar aquela película ruinsinha. Deixa esfriar na geladeira, deixa guardadinho lá. Que aí depois você vai usar e vai fazer a sua torta, finalizar a sua torta. Não tem segredo nenhum mesmo. A gente já tem uma massa prontinha, aqui já tem um creme prontinho também, pra facilitar a nossa vida. A massa estando pronta, a gente tem que levar ao forno. É, aqui coloca na geladeira por 30 minutos, aí vai ao forno 20 minutinhos a 180 graus. Tem que fazer furinhos? Não precisa. Não precisa. Essa aqui não precisa. Então tá, 180 graus, 30 minutos. Isso, por 30 minutos. Ó, o Rodrigo já tirou uma torta prontinha, uma massa assadinha. A mágica da TV. Vini Guerra, Chef Patissier, arrasando. Esse é aquele creme famoso, tradicional? Exatamente. Esse é aquele mesmo. Ó, consistência pra vocês verem. Aí assim, se em casa você gostar dele um pouquinho mais molinho, você diminui no amido de milho. Tá. Não quer usar, ah, mas eu não gosto de creme de baunilha? Coloca um ganache de chocolate, um doce de leite. Que vai ficar delicioso, né? Vai ficar maravilhoso também. o creme de baunilha, eu vou repetir os ingredientes pra você. Uma xícara de chá de leite com meia xícara de chá de creme de leite. Uma colher de sopa de manteiga sem sal. Uma colher de sopa de essência de baunilha. Três gemas. Três quartos de xícara de chá de açúcar refinado. Duas colheres de sopa de amido de milho. Uma colher de sopa de farinha de trigo. Três kiwis fatiados pra cobertura, que é o que o Vini tá fazendo agora. Exatamente. Lembrando que o Vini tá no Instagram como vini.hp e o telefone de contato é o 11 964344560. Ó, aí... Agora chegou a minha vez. Aquela cara chatinha. Vou cortar bem no meio pra todo mundo ver, ó. Aquele momento maravilhoso. Bem... Olha que coisa linda. Então é uma massa bem assim, que você pode... usar pra vários tipos, mas agora no verão o kiwi acho que combina bem legal. Combina mesmo. Vamos ver o que você acha. E não é aquela massa de a gente deixar no prato. Ela é bem saborosa. É aquela que a gente quer. Ah, pera aí que eu não quero quebrar. Eu quero comer tudo junto de uma vez. Hum... 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 Que delícia. Que delícia. Ficou com vontade. É pra ficar mesmo, que tá boa mesmo. Que boa. Não quero deixar ninguém com inveja não, mas tá maravilhosa. Muito obrigado. E o creme tá muito bom. Sim, ele é levinho, não é tão açucarado, não é aquele que arde na garganta. Hum... Mas assim, como eu falo, em casa você pode mexer do jeito que você quiser. Nossa, vindo do céu. Gente... Hum... Hum... Sensacional. É levinho, né? Pro verão agora, depois de um Natal, Ano Novo, mas mesmo assim vai um docinho. Quem for fazer uma torta, por exemplo, grande como essa, essa torta serve o quê? Umas 10 pessoas? Umas 10 pessoas. De 8 a 10 pessoas. Então, o kiwi, como tá na época agora, o preço tá legal, mas assim, uma torta dessa, de 45 a 50 reais, na boa, assim. Tá vendo? Aí dá pra você ganhar um dinheiro legal. Sim, sim. Antes de você ficar aí chateada, reclamando da vida, mãos à obra, vambora trabalhar, porque nada acontece por acaso. Viu uma receita boa? Agarra, faz e arrasa nas vendas. Isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deixa eu passar o seu WhatsApp. O pessoal pode encomendar com você? Pode, pode. Ou até algumas dicas, alguma coisa no Instagram. Só... Então é no 119-64-34-4560. 119-64-34-4560. E segue o Vini lá, agradece a presença dele aqui no arroba vini.hp E muito obrigada. Até a próxima. Eu achei o máximo. Que bom. Posso te falar? Guarda a minha torta. Não deixa a produção levar que eu quero voltar e comer. E com água na boca.